Riu, riu, riu Riu pra não chorar Pra quem não sabe, sou riu Ah, canta Riu, riu, riu Riu pra não chorar Pra quem não sabe, sou riu Ah, canta Sou do Flamengo, sou a língua de fogo Sou da caixinha do ovo Essas flores na rocinha vou cantar Quem olha a minha barra No nome de Santa Marta Quer morar Riu, riu, riu Riu pra não chorar Pra quem não sabe, sou riu Ah, canta Se tem fome Como um algodão de açúcar Burro no louco da onda Te quero abraço Tenho Cristo pra abraçar Campo de Bratitarol Estolares pelo sol Rio e louco de amar Cheeto EmBear EmBear Obrigado. Obrigado. Obrigado.